Oi gente, uma ótima tarde! Agora quem toca o barco do SBT sou eu, direto aqui de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo a toda a programação do SBT e o programa de hoje está demais. Atenção meninas, dá uma olhada! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo menstrual e tirar todas as dúvidas das mulheres. Mostrar também alimentos que nos ajudam no pré, no durante e no pós-menstruação. Teremos também absorventes, para a gente saber qual escolher. E além de tudo isso, na evolução das coisas, a evolução da balança. Bem-vindo ao SBT e você! Muito bem-vindo você, sua família, todo mundo aí da sua casa. Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Eu recebo o Edmilson Carlos de Oliveira, ele é comerciante e trouxe as balanças aqui para a gente conversar. A doutora Lívia Vieira, ela é ginecologista e a gente vai conversar a respeito do ciclo menstrual. E sobre os alimentos bons para a gente comer antes, durante e depois da menstruação, eu recebo a Carolina Fidelis, que é nutricionista e vai dar ótimas dicas para a gente. Vamos começando falando do nosso ciclo menstrual com a doutora Lívia, que é um negócio que a outra vez que a gente fez esse programa lotou de perguntas. Doutora, tudo bem? Bem-vinda, viu? Tudo joia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Parece que é um tema bobo. Falaram, ah não, mas todo mundo já sabe o que é menstruação, todo mundo já sabe o que é ciclo menstrual, mas muitas pessoas têm aí, às vezes, pequenas irregularidades que podem virar até um problema mais sério para frente. Vamos começar do começo, doutora. Tem data certa, idade certa para a primeira menstruação? É, antigamente a gente tinha como idade mínima 11 anos. E isso foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia a idade mínima aceitável são 9 anos. E a gente tem o desenvolvimento antes da menstruação, né? Então a gente tem a telarca, que é o brotinho mamário, depois a pubarca, que são o crescimento dos pelinhos, para depois vir a menstruação. Então tudo isso tem uma cronologia. Quando a gente percebe que a menina está começando a desenvolver, a gente tem como calcular mais ou menos quando vai vir essa menstruação. E se a gente consegue calcular e ver que vai ser antes dos 9 anos, dá para a gente bloquear, a endocrinologista consegue manipular essa idade. Então como que a mãe percebe e tem que levar essa filha até a ginecologista com o quê? Com 8 anos, talvez, para fazer o acompanhamento? É, na verdade, assim, se ela perceber que já surgiu o brotinho mamário e já começaram os pelinhos, e essa criança tem 7 anos, já é bom procurar avisar o pediatra, procurar uma endocrinologista pediátrica para fazer a contagem direitinho e ver que se essa menarca, a primeira menstruação, for antes dos 9 anos, seria interessante fazer um bloqueio, principalmente por questão de crescimento, porque após a menstruação vai ter uma diminuição no crescimento dessa menina. Então é bom as mamães ficarem de olho aí, 7, 8 aninhos, já começa a observar as meninas para saber se precisa levar até a ginecologista ou não. Essa primeira menstruação, ela vem carregada, às vezes, de muita cólica, não vem, Livia? Ela vem pesada, forte, né? Às vezes até derruba o adolescente aí para ficar de cama nessa primeira menstruação. Por que que geralmente é assim? É que, assim, a gente explica que os dois primeiros anos da primeira menstruação é uma maturação do eixo hormonal. Então o corpo da menina, ele está aprendendo quais os hormônios que são produzidos, em qual época, tudo para dar aquele ciclo bonitinho que a gente tem ao longo da vida. Mas os dois primeiros anos são, como se a gente falasse, uma adaptação, um amadurecimento. Então pode ter irregularidade menstrual, ciclo curto, ciclos longos, fluxo aumentado, fluxo escasso. E acaba coincidindo o fluxo muito aumentado com mais cólicas, porque exige mais do útero, tem mais reação. Então isso é muito comum nos dois primeiros anos. Mas passou desses dois primeiros anos, continua irregular, continua com cólica, fluxo aumentado, deve ser investigado melhor. Perfeito. E como que nós, mulheres adultas, já calculamos o nosso ciclo menstrual para saber se ele está regular, se ele está bonitinho? Vamos supor, ele tem que ter quantos dias? Ele tem que ter 30 dias? 28? 21? Como que funciona? Depende de quem toma anticoncepcional, né? Ou não? Quando a gente toma anticoncepcional, aí muda tudo, né? Porque aí o que vai ser vigente é o ciclo artificial. A pausa, né? Aquela pausa entre a cartela. Exatamente. Vamos falar a pessoa que não toma anticoncepcional. O ciclo, ele pode ter o intervalo de um primeiro dia para o outro primeiro dia da menstruação, que isso é o ciclo, ele pode ser de 21 até 40 dias. Nossa! Se ele for mais curto que 21 ou for mais longo que 40 dias, são ciclos alterados. E aí precisa investigar o que está acontecendo. Pode ser desde doença hormonal, pode ser uso de algum medicamento, pode ser estresse, exercício acentuado, alimentação deficiente ou alimentação excessiva. Então tem várias coisas que vão interferir com isso. Não tem uma regra, assim, é obrigatório ser 28. É que 28 dias de intervalo é o mais comum, mas ele não é uma regra. Entendi. A gente tem hoje inúmeros aplicativos de celular aí que conseguem mostrar para a mulher, olha, o teu ciclo está assim, bom, esse mês alterou. E isso também facilita calcular o período fértil, saber qual é a época do mês bom. Eu estou estressada porque, putz, é a época certa. Quando que a gente sabe que é essa época que a gente fica louca, né? Louca, que vem aquela TPM brava antes da menstruação. Aí que horas que a gente está ali fértil? Qual é a semana que a gente ovula, doutora? A regra é que, assim, independente de quanto dura teu ciclo, o período fértil, o dia fértil, eles são 14 dias antes da menstruação. 14 dias antes. Então, se o ciclo é de 28, vai coincidir exatamente no meio. Mas se é um ciclo mais curto, vai dar diferença. Se é um ciclo mais longo, também vai dar diferença. Então, o ideal, antigamente a gente falava, senta com o seu ginecologista, calcula. Hoje em dia com esses aplicativos, coitado do ginecologista, ele não serve mais para isso. Vai tocar lá na hora certinho para você. Não tem jeito, né? Tem um monte, um monte, um monte de aplicativo. E olha, quero a tua participação aí de casa. Agora, meio dia 22, a gente está ao vivo, a gente está com a doutora aqui. A gente também vai falar com a Carolina a respeito dos alimentos. Manda a sua pergunta para a gente aí, tá? Relativa ao tema que a gente está falando. Porque a gente tem que aproveitar. Quando a gente está com bons profissionais, assim, do nosso lado, a gente tem que aproveitar para conseguir. Lógico, ela não vai consultar ninguém. Mas se for uma dúvida pertinente, ela vai conseguir tirar para você aqui no programa. Tá bom? Combinado? Então, estou esperando. Nosso WhatsApp está aqui embaixo, beleza? Agora, eu vou falar ali com a Carolina sobre os alimentos para essa fase aí do antes. Que é a fase do pré. É a fase da TPM, né? É aquela fasezinha que ninguém chega perto da gente. Se chegar, leva coice. Não tem jeito. Tudo bom, Carol? Bem-vinda, viu? Obrigada. Você tem TPM forte? Um pouco. É? Não é todo mês, mas às vezes eu tenho sim. O que te dá? Eu fico muito nervosa. Não é, gente? Mas por que é isso? Eu choro, fico nervosa. Dá uma irritação, não é? É uma coisa louca. Depois que passa, que a gente vê, ai, ó, estava na TPM. Exatamente. A gente tenta matar primeiro para depois descobrir o que aconteceu. E será que os alimentos podem ajudar a gente, não só na TPM, né? Nessa tensão, mas sim todos esses dias para preparar o nosso corpo para uma menstruação ser mais leve? Sim, a gente tem vários alimentos que ajudam, principalmente na questão da serotonina, que é aquele hormônio do prazer, do bem-estar. Então nós temos vários alimentos que nós devemos começar com 10 dias antes da menstruação. Então nós temos aí a banana, que é um excelente alimento rico em triptofano, vitamina B6 e magnésio, que são precursores da serotonina. Então nós devemos sempre incluir a banana. Pode comer quantas por dia? Uma por dia. Uma por dia tá bom, né? E tentar variar as outras frutas. Tá, perfeito. Então, nós temos as castanhas, as oleaginosas, que além de ser precursor também do triptofano, nós temos o ômega 3, né? E é super saudável, né? Sim, ajuda bastante na contração muscular. Mas você não vai pegar um monte disso aqui e abrir três cervejinhas, tá? Não. Não é isso não, tá? O cinegrafista aqui tá reclamando. Mas é isso mesmo, é sem cervejinha. É só um pouquinho. São duas castanhas é o suficiente. Duas, ouviu? Já comi minhas duas hoje. Ah, meu Deus do céu. O ovo, tanto de galinha quanto de codorna, também vai ajudar nessa sensação de bem-estar, de leveza e vai ajudar a controlar um pouquinho a ansiedade. E os chás são excelentes. Primeiro, por preferir ele morno, que tudo que é mais quente vai ajudar nas cólicas. Certo. E segundo, o chá de camomila, de melissa, eles são tranquilizantes. Então vai diminuir aquela ansiedade. Toda que na horinha de dormir. Isso. Se você é muito sensível ao chá, é melhor tomar na hora de dormir, senão vai dormir durante o dia. Vai dormir durante o dia, não tem jeito, né? Então o melhor é tomar mais um finalzinho da tarde pra ficar mais tranquila, mais relaxada ao longo do dia. Porque quando a gente tá com essa coliquinha, quando a gente tá com essa TPMzinha, a gente quer alguma coisa aconchegante, assim, né? Um carinho. Exatamente. Não precisa esperar esse carinho de ninguém. Você mesma pode fazer, né? A gente faz por nós mesmos. O que que tem aqui? Aí é o cacau em pó. Além do meu anel escondido aqui atrás, ó. Nós temos o cacau em pó, né? Porque nesse período, tanto na TPM, quanto na menstruação, nós temos muita vontade de comer doce. Sim. Tem uma compulsão muito grande por alimentos. Então o indicado não é o chocolate ao leite, nem o chocolate branco. O melhor mesmo é o cacau em pó ou o chocolate pelo menos 70%. Esse aqui é zero açúcar, não tem nada. É só o chocolate mesmo. Isso. É só o cacau. E daí, como que eu faço pra consumir? Eu misturo ele com o quê? No leite, no leite desnatado, que é um excelente alimento, fonte de cálcio. Vai matar aquela vontadezinha do doce. Isso. E o cálcio também faz parte da contração muscular, então ele via as cólicas. Viu? Agora, olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Uma carne magra. Um pedaço de carne bem magro, ó. Olha como ela é magra, ó. Bem magrinha. Tem nada aqui, ó. Só um pedacinho de carne, né? Porque a gente não vai trazer uma carne aqui, né? Vai ficar com um fedosão de carne. Por que as carnes magras são boas, Carol? Porque ela também tem o triptofano, que é a precursor da serotonina, tá? Então ele é excelente também. E nós temos também... Aqui. Agora eu quero ver se você adivinha esse aqui, o que que é? Um salmão. Um salmão. Mas não necessariamente o salmão. Pode ser uma sardinha. Pode ser também as fases da pele, né? Pode ser o que você estiver enxergando aí na sua casa. A gente pode substituir, às vezes, o salmão pela sardinha. Fonte de ômega 3, de gordura boa, que vai aumentar a saciedade, vai deixar a pessoa mais saciada e vai também nutrir o nosso corpo. Perfeito. E aqui? Alimentos verdes escuros, fontes de ferro, fontes de magnésio, de zinco, que também vai ajudar nessa fase, principalmente no período menstrual. Que quando a gente tem a menstruação, a gente perde um pouquinho de ferro. Então a gente precisa repor com a alimentação. Perfeito. Então nós vamos buscar os alimentos verdes escuros, carnes magras, que também são fontes de ferro. Dez dias antes já pode começar com essa dietinha. Apesar de que é uma alimentação salmada, né gente? É, o certo seria estar sempre, né? Exatamente. Consumindo sempre esses alimentos. Mas eu posso dar uma reforçada, então, nesses dez dias. Vamos supor, não gosto muito de banana, nesses dez dias eu vou lá e aumento o consumo. A banana é o principal que tem a B6, o magnésio, mas pode ser o melão, pode ser o pepino, a melancia, frutas e verduras de uma maneira geral. Muito bem. Vou perguntar pra doutora Lívia se ela tem alguma coisinha a mais pra falar aí que a gente possa fazer nessa fase pré-menstrual. Pra dar uma acalmadinha, mulheres que sentem muita dor nas pernas, muita dor de cabeça, aquela coisa chata no corpo, né? Tem alguma coisa além da alimentação saudável? É, eu acho que a atividade física a gente precisa lembrar bastante dela, né? Precisa. Eu sou meio chata no consultório, quem não é paciente sabe. Ela é, eu sou. Por isso que a gente tá fazendo essa cara aqui. E a atividade física eu recomendo aos meus pacientes o ano todo, mas eu acho que nesse período é um ótimo aliado pra liberar endorfinas que deixam mais animadas. Logo após o exercício você continua tendo um metabolismo acelerado, você consegue ter um relaxamento. É claro, não vai deixar pra fazer na hora que tiver com muita cólica, um exercício intenso. Nem dá, né? Mas assim, faz um pilates, um alongamento no período que tá com mais cólica e não tá com cólica, tá só com a irritabilidade. Aí pode fazer luta, pode correr pra liberar bastante endorfina mesmo. Isso aí, gostei. Por isso que ele é minha médica. Muito bom. Já volto aqui pra gente falar os alimentos daqui a pouco pra gente consumir durante a menstruação. Combinado? Agora tem aquele recadinho que eu dou todo dia pra você aí, ó, do SPCAP. Se você comprar o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável, você pode ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Agora a gente vai conferir os prêmios da semana. Dá uma olhada. Tem o Super Giro que são 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro tem um Onix em cada um deles. E no quarto prêmio tem 5 HB20s de uma só vez pra você. Então presta atenção. Você que mora na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente, todo esse lado aí, cidades gostosas, tem que aproveitar, comprar o seu título, preencher corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio que acontece dia 25 de agosto aqui no SBT. O regulamento geral fica em spcapprudente.com.br. Ou pra informações você pode ligar no 18 3903 0822. E boa sorte pra você, tá bom? Agora a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta tem o nosso quadro Evolução das Coisas. E hoje tá muito bacana. A gente vai mostrar a evolução da balança. Show! Você não perde não, tá? Meio dia e meia. Já tô de volta, meio dia e 31. E, gente, tem uma super novidade pra te contar. No dia 12 de outubro, já anota aí, né? Feriadão, Dia das Crianças. Acontece em Araçatuba o Q Festival. É um evento muito bacana com rock, rap, samba. E esse festival já é sucesso na cidade de Araçatuba e também em toda a região. Esse ano serão dois palcos, um do ladinho do outro, uma mega estrutura, gente. A festa será comandada por Paralamas do Sucesso, Negrali, Supla, Maneva, o Deluke do RPM, originais do samba e muitas bandas regionais. Legal, né? Lá dentro do festival tem pista de skate, campeonato de melhor manobra, tem a batalha de MCs que promete também agitar quem estiver por lá, viu? E na parte de gastronomia tem muita coisa boa também que não pode faltar. Restaurantes e marcas renomadas da cidade lá dentro do festival. E tudo isso com transmissão exclusiva do SBT e também do Tela 2. E você vai poder conferir a energia, o backstage, os shows, através das nossas redes sociais. Quem vai comandar essa transmissão do Tela 2 é a querida Penélope Nova. Ela é ex-VJ da MTV e vai estar com a gente lá, levando informação e diversão no dia do evento. Ao vivo, viu? Ingressos e informações em qfestival.com.br ou telefone no 18 3621 8079. Tem o WhatsApp 1899740 5023. E se você estiver aqui na nossa região e quiser organizar uma excursão, né, para o dia, que eu acho que vale super a pena, muito legal, pode ligar nesse número que eles ajudam você a organizar, tá? 12 de outubro, QFestival. E agora a gente vai dar um pulinho para lá. Bem, eu estou falando de Arassatuba, vamos ao vivo para Arassatuba, porque coladinho aqui com o SBT e você, tem o SBT Esporte. O Marião já está a postos aí para falar as novidades para a gente. Boa tarde. Tudo bem, Mira? Ó, hoje tem Grêmio e Palmeiras pela Libertadores, primeiro confronto das quartas de final, um clássico sul-americano mesmo, jogo tradicional. E a gente preparou um conteúdo super legal sobre esse jogão. A gente também vai ter informações exclusivas direto de Porto Alegre para você ficar sabendo um pouquinho do clima que está rolando por lá. A gente também vai conhecer um pouquinho sobre a Valéria Kumisaki. Ela é Karateca, medalha de ouro no Pan-Americano de Lima. E é daqui a pouquinho, claro, porque a gente não poderia terminar aqui a nossa participação sem desejar para você felicidades, muito amor, muita paz. Só quem te conhece sabe como você é. Você é muito massa. E que você continue essa menina massa que você é. Tá bom? Beijo. Até 1h15. Obrigada, Mário. Obrigada. O Mário está falando aí porque hoje é meu aniversário, gente. Pode mandar presentinho aqui para o SBT. Pode mandar parabéns aí. Obrigada, Mário. A gente coladinho aqui com o SBT e você. Começa o SBT Esporte a 1h15. Tá? Obrigada, Mário. Beijão para você. Valeu. Bom, quadro Evolução das Coisas. A evolução dela, da perigosa, que você sobe todas as noites e ela te dá más notícias. A balança, gente. A balança. Vamos ver aí a evolução dela. A balança foi inventada pelos egípcios por volta do ano 5000 antes de Cristo. Ela servia para pesar o ouro, que desde sempre é considerado um dos mais valiosos metais. Elas estão representadas em inúmeros murais e papiros. Mais tarde surgiu a balança romana, que era constituída por dois pratos de pesagem com comprimentos desiguais. E o objeto que se pretendia pesar era sempre colocada no braço mais curto. E para falar dela, está aqui o Edmilson Carlos de Oliveira, que é comerciante e também tem aí todo esse acervo de novo para mostrar para a gente. Esse cara tem de tudo, gente. Você vai lá, você encontra tudo o que você precisa. Bastante coisa. E hoje eu gostei muito porque, por ser o meu aniversário, a gente vai falar do quê? Aqui, ó. Felizola. Felizola. Você fala dos Felizola, todo mundo fala, ah, eu Felizola das balanças, né? Aí eu falo, quem me dera? É, prima pobre. Quem me dera se tivesse uma prima pobre. Eu sou o lado da família que não deu certo. Entendeu? Brincadeira. Edmil, você foi ler lá, né, sobre essa história toda do Felizola aí? É, já acompanho com o tempo, né? Eu tenho um pouco de balança, como sempre não dá para ter tudo, né? E um pouco da história da balança Felizola, ela surgiu no século XVIII, finalzinho do século XVIII, com o Vicente Felizola, em São Paulo. Meu total avô. Ele faleceu há 74 anos, ela abriu falência em 2014, ela começou os trabalhos em 1876, foi líder de vendas por 128 anos. Pouquinho, hein? E aí, conforme as lideranças da empresa foram deixando a empresa, ela abriu falência em 2014. Produziu muita balança. E o nome ficou forte, né? Ficou forte, é forte até hoje. É uma balança que dispensa comentários, né? É verdade. Colecionadores aí pegam, já querem restaurar. Essa aqui eu já estou restaurando ela. Essas duas aqui eu já estou de olho já. Já estou restaurando ela. Já estou de olho para pegar para mim. E aí tem a diversidade, né? Tudo começou com essa pequenininha aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó, posso pegar ela. Por incrível que pareça, gente, isso aqui é uma balança. Mas quando que se usava isso, Edmilson? Antigamente, não é do meu tempo, tinha o bucheiro, tinha o vendedor ambulante na rua, ele, peixeiro, né? Eles usavam muito essa balança. Essa balança, acredito que ela tem de 80, 100 anos ou mais, hein? Caramba, é. Essa balança, aquela famosa balança Jonas, né? E aqui pendurava-se o saquinho, né? Pendurava, é, o saquinho, as coisas. E aqui vai abaixando. Isso, ele vai abaixando e determina o peso. Determinando o peso. Foi muito usado. Eu me lembro muito dessa balança. Inteligente, né? É antiga, mas é inteligente. Pô, está aqui, pronto, né? E esses pezinhos aqui? Opa, e esses pezinhos todos? Então, essas balanças aqui, esta balança, esta e esta, essas três aqui, tem várias, né? Sim. Normalmente usada por oribis, né? E esse pezinho, ele vai de um lado e o que quer ser pesado vai do outro lado, até se equilibrar o peso pra ter noção de quanto é. De quanto é. E aí ele vai adicionando, porque além desses pesos, tem pesos menores que vão até gramas e pesos que vão até um quilo. Puxa vida, deixa eu pegar um pequenininho então. Então, posso pôr nessa daqui, ó? Qual que eu posso pôr nessa aqui? Pode pôr nessa daqui. Vamos ver. Aí depois você... Esse aqui é quanto, será? Essa daí geralmente está embaixo. Esse daqui... Tem uns numeroszinhos, mas é tão velho aqui. É de 100 gramas. 100 gramas. Ó, já foi até... Aí você tem que colocar outro peso do outro lado pra ir... Do outro lado pra ir... É. Pra ir... Equilibrar. Vai ser maior. Não vai dar, vai ter que ser os dois aqui com aquele lado e aquele lado. É, pega o outro de lá. Tá na família, né, gente? Tá no sangue. Também não deu. Também não deu. É isso aí, até a brincadeira. Pra conseguir, ó, tá vendo? Aqui no meio. Aí você vai adicionando peso até... Até o equilíbrio. Isso. Dela. E essa daqui tá pra representar o símbolo da justiça. A balança, né, ela... Com a evolução da história, ela é um símbolo de justiça, que é o equilíbrio, né? Então ela é usada muito na história. Essa balança, inclusive, é da minha esposa, né? Uma graça. Da Luciana. Essa é... Ela deixa no escritório dela. Ela não é uma balança mesmo, né? Ela é só um símbolo pra mostrar pra gente aí. Isso. O equilíbrio das coisas. O equilíbrio das coisas. Boa. Aquela ali azulzinha, mas que bonitinha, né? Essa daqui, normalmente, né, ela era mais usada antigamente nas residências pra determinar peso, da farinha e tal, o pessoal pesava... Essa é Felizola também, não? Não, essa não é Felizola, não. Essa é outra marca. Não, vamos ver. Deixa eu ver o pratinho aqui. Essa é Bender. Bender. É, tem diversas marcas, né? Essa é mais pra cozinha. Pra cozinha. Usavam em outros lugares, mas o normal dela era na residência, né? Tem diversas. Hoje tem umas de precisão pequenininha, que vai em casa. É, eu tenho uma daquelas bem de plástico, bem levinho, assim. Digital, né? É, muito bonitinha. Essa também é de orives? Também é orives, também. Ela, são vários tipos de balanças de orives. Também, ela segue o mesmo sistema. Todas essas balanças, elas acompanham uma peça que ela vai com os pesos dentro. O que que hoje, no mundo dos colecionadores fazem? Eles separam os pesos das balanças e eles vendem separados. Uns chegam a vender peso por peso, outros chegam a vender a peça... Mas até nisso, o povo é espertão. Até nisso, até nisso. Então, dificilmente você consegue ter os dois jogos completos. Como ele faz a ferição de uma balança dessas, assim? Como que ele não sabe o que ela... O Inmetro, o Inmetro, ele faz a ferição, ele faz a ferição dessa balança. Se quiser a ferir, ele afere. Muito bom, né? Essa daqui, essa daqui nem tanto, né? Porque essa daqui é mais antiguinha. Essa aqui tem uma gavetinha ali embaixo, é isso? Tem, tem uma gavetinha onde vai os pezinhos lá dentro, onde você vai guardar os equipamentos dela. Uma gavetinha, gente. Olha isso. Tem noção quantos anos tem isso? O mais legal desse quadro aqui do Evolução das Coisas é que a gente vê objetos assim, que hoje a gente fala, puxa, objeto de museu, objeto de colecionador. Mas isso, gente, fazia parte do dia a dia do trabalho das pessoas. É, ela vem... As pessoas usavam isso pra trabalhar. Mesmo naquela balança que você subia, que vinha aquela régua pra ver a altura. Não é? A réguinha na cabeça, que a gente sempre ficava assim pra ficar um pouco maior. A balança de hospital que pesava o neném. Sim. Quer dizer, ela é usada em vários segmentos, né? A famosa balança que deixa ela em casa, que ninguém quer subir nela. Essa aí é a perigosa. É a perigosa. É a perigosa. Então, é... Tá sempre errada essa minha. Ela vai desde a parte comercial, hospitalar, dentro da academia. Então, ela tá em todos os segmentos. Ninguém fica sem a balança, né? A balança veio pra ficar, realmente. As filizolas eram muito famosas nas feiras, né? Feiras livres, essas coisas todas. Até hoje, é. E essa aqui é grandona, hein? Olha o tamanho dela, gente. Olha aqui. Muito legal. Algumas chegam a ter até esse visor maior, que ela tem o peso bem variado mesmo, bem distribuído. Essa aqui vai o quê? Dois... Não. Não. Cinco quilos, é isso? É, não. Ela vai aqui, você vai mudando aqui, ó. Aqui ela veio, ó. Aqui, você vai pesar até cinco quilos. Quando você colocar aqui, ela vai até quinze quilos, mais cinco vinte. Caramba! Mas ela pesa, com certeza, até quinze quilos. E vocês não sabem o peso da própria balança. Pesadíssimas. Essa, essa aqui. Essa daqui, posso dizer que a filhinha dela foi uma evolução depois? Ou ela é só a menorzinha? Essa daí, se não me engano, é pra dez quilos, né? Acho que é. Deixa eu ver. É. Dez quilos. É cinco mais uma. Não, carga máxima dois quilos. Dois quilos? É. É menorzinha essa. Mas olha que graça, gente. Parece de mentira, não parece? Me lembra a carro antigo. Parece que é a mesma pintura, a mesma cor, assim. Muito legal. E com a evolução da balança, aí surgiu as eletrônicas. Mas nós também temos as híbridas, né? Aí tem a balança eletrônica que ela vai a parte de baixo, conforme o peso. A parte de baixo é mecânica e a parte de cima, que é onde antigamente ia se, aí já usa o eletrônico. Então, essas, tem esses dois tipos de balança, né? Que normalmente, em locais de sacaria, em empresas que tem malotes grandes, que vêm distribuidoras de peças mecânicas, etc. Precisa de uma balança grande, né? E essas aqui... Essas aqui a gente mais vê aí em mercado, né? É, nos mercadinhos. Pra pesar o pãozinho, né? De todo dia. É mais usado. É o mais comunzinho. Mas tem diversos outros tipos de balança, até que ele trouxe, não dá pra gente te mostrar tudo aqui, né? Não, até ficou mais pra trás, só não dá pra colocar tudo. É, porque não tem. Mas aqui dá pra ilustrar bem o quanto que ela evoluiu, né? Ela evoluiu desse processo pra que ele processe muitas outras, que essa daí ainda não é a mais moderna que a gente tem, né? E a pena que não seguiu, né? A evolução da fila, ó, né? Parou, né? Ah, pena mesmo, pena mesmo. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Foi uma honra você vir aqui falar da minha família. Obrigada, viu? Disponha da estilo lá da nossa loja. Pode deixar, você sabe que a gente... Você sabe que a gente liga toda semana, né? Não, pode incomodar à vontade. Obrigada, é gostoso mostrar essas coisas pra quem tá em casa. E deixa no ar aí o local da festa pra gente. Opa, pode deixar depois, depois te manda no WhatsApp. Festa que vão me dar, né, gente? Oi? É sua. Agora vamos parar de brincadeira, que eu tenho um recado muito sério pra você. Agora um recado pra você que se acha o machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você. Família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira. A gente vai te denunciar. Você entendeu? O governo do estado respeita a mulher. Por isso, criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher. Esse daqui, ó. Basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado. Você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere. Denuncie. Já tô de volta e agora eu tenho um super recadinho pra você aí. Eu quero que você desça para os meus pezinhos, que eu quero te mostrar esse tênis gracinha que eu tô usando hoje. Quero te contar que chegaram na Alessobis vários tênis, igual esse aqui. Tem preto, tem colorido, tem pink, tem azul, tem laranja. Coisa mais fofa, gente. Eles estão muito confortáveis, ó. É muito gostosinho de usar, né? Depois que a gente... Agora essa modinha do tênis que pegou, liberta muito a gente, né? É muito gostoso. Então vai lá na Alessobis pra você experimentar, pra você escolher o seu. Não tem só desse estilo, não, viu? Tem vários tênis que chegaram lá. Tem com cadarço, muito bonitinho, tá? E tudo muito colorido, né? Porque a estação pede. Então aproveite, passe lá na Alessobis e também vai no Instagram deles aqui, ó. Arroba Alessobis, que você conhece tudo por lá, tá bom? Obrigado, quero mandar um beijo aí pras meninas da loja também. Carol. Menstruei. Tô com cólica, tô chateada, mas passou pelo menos a TPM. Agora eu já tô mais de boa. O que que eu posso me alimentar melhor nos dias em que eu estou no ciclo? Nos dias da menstruação, nós vamos buscar uma alimentação mais leve, tá? Pra gente minimizar aquele mal-estar de indigestão, de estufamento. Então a gente vai buscar uma alimentação mais leve, pra diminuir aquele edema, aquele inchaço nas pernas, pra melhorar aquela sensação de pernas pesadas, a gente vai buscar alimentos ricos em água. Então o pepino, melão, a melancia, água de coco, são alimentos que ajudam a diminuir essa retenção líquida. A gente pensa que tá com retenção de líquido, a gente tem que evitar tomar líquido, não é verdade? Ao contrário, né? Ao contrário. Então pra gente aumentar a diurese, a gente precisa beber muito líquido e investir nesses alimentos ricos em água. Com isso vai melhorar... E tomar bastante água também. Aumenta aí o número de copos por dia. E desse lado? Desse lado são as frutas, a gente mantém a banana, pela questão da serotonina, do mesmo jeito. Temos os cereais integrais, fontes de zinco, que vai melhorar a saciedade, então vai me dar uma sensação de saciedade maior. Posso, por exemplo, fazer uma saladinha de fruta, jogar uma veiazinha por cima... Posso colocar no iogurte, que é fonte de cálcio, que vai melhorar a minha contração muscular. Tem algumas mulheres que tem muita alteração no intestino, na função intestinal. Então às vezes a gente procura alimentos que melhoram também essa função intestinal, como o kiwi ou a maçã. Se solta um pouquinho o intestino, a gente come a maçã. Pra regular. Se o intestino fica mais preso, mais ressecado, a gente vai buscar um alimentos mais laxativos. Tá vendo que legal? A gente encontra na natureza as coisas mais simples e mais baratas. A gente encontra aí tudo que a gente precisa pra passar por essa fase. Porque tem mulher que... Tudo bem, né? Menstrua não consente nada, não tem nada. Tá sensacional. Mas tem gente que sofre muito nesse período aí, né? Além de procurar o ginecologista, também pode se alimentar melhor, faz toda a diferença. Você tem algum alimento que você fala, Miriam, não é legal eu consumir durante a menstruação? Não é bom? Vai fazer mal? Vai irritar? Vai dar dor de cabeça? Sei lá. Excesso de cafeína. Então café, chás escuros, refrigerantes à base de cola. Porque na menstruação a gente já fica mais agitada, mais irritadiça. A cafeína vai intensificar esses sintomas. Então primeira coisa, a cafeína. Na TPM também? Na TPM também. Depois, gorduras e açúcares. Nossa, isso aqui é tudo que a gente quer nessa hora, não é? Uma coisa louca. Eles aumentam a inflamação do nosso corpo, aumentam as dores, aumentam todos aqueles sintomas, tá? E o sódio, porque o sódio vai aumentar a retenção hídrica, vai aumentar aquela sensação de perna pesada, de fraqueza, de cansaço. Então alimentos ricos em sódio, sal, alimentos industrializados, embutidos. E se der aquela loucura por um docinho, faz aquilo que você falou, chocolate. Chocolate amargo com banana. Com a banana, põe em cima lá, já vai dar aquela saciadinha. Vai melhorar até o sono. Ufa! Vamos tentar, né? A gente vai começar tentando, mas é tudo coisa gostosa, né gente? Fala sério, não custa nada colocar isso aqui no nosso prato todos os dias. Legal, Carol. Daqui a pouco eu volto pra falar no depois. Se depois que a menstruação termina, a gente tem que também tomar algum cuidado. Não sei, vamos falar. A doutora Lívia tá ali agora, porque a gente vai mostrar os absorventes. Mas você tem alguma coisa pra complementar, doutora, no durante a menstruação aí, pra gente fazer ou não fazer? Ah, eu acho que massagens relaxantes, né? Se conseguir fazer alguma atividade que te dê prazer pra deixar você mais tranquila, né? Porque é um período que o corpo pede mesmo pra baixar, né? Então, evitar coisas que te deixam, ah, situações que te deixam muito estressadas, evitar nessa fase, né? E respeitar um pouco mais. Exatamente, respeitar o corpo, né? Não é frescura não, viu gente? Quando você tá sentindo alguma coisa, você tá sentindo. E ponto final. Na hora de escolher o absorvente, meu Deus, quanto absorvente que tem no mercado pra gente escolher, né? Exatamente. Tem uma infinidade. Tem algum que você fala, ah, Mira, esse eu indico ou é uma coisa pessoal? Ah, acaba sendo uma coisa pessoal, tá? Muito relacionado com valores também, né? Tem uns que são muito caros, tem outros que são mais em conta. Formatos diferentes, tem gente que acha que aquele que tem abas fica colando. Tem gente que acha que se não usar abas, ele sai do lugar. Então, acaba sendo mais individual mesmo, né? Tem os basic kits, né? Vamos mostrar esse daqui, ó, todo retinho, né? Você aí em casa já conhece. Ele é um pouquinho mais grosso que esses diários aqui. Aqui o com aba que você falou. É, e ele tem o formato mais slim, né? Então, aquelas que gostam de usar uma calcinha mais fininha, né? Acaba que se usar o grosso vai incomodar, vai sair pra fora. Então, o slim acaba se adaptando nas calcinhas mais menorzinhas. Mais espidentalzinho, tá? O tecido do absorvente, eu acho também muito importante a gente falar, porque tem muita mulher que tem alergia, né? Na área íntima. O que você indica? Esse daqui, por exemplo, é cheio de buraquinho, né? Porinhos pra respirar. E esses daqui já são mais como se fosse algodão, né? Mais grosso. Geralmente são mais caros, né? Sim. Os que tem os poros. E hoje em dia tem muito no mercado também com perfume, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque é muito melhor você trocar o absorvente com mais frequência pra não dar aquele odor característico, do que usar algum que tenha muito perfume, que pode ser um fator alergênico, né? Perfume pode dar alergia, então. E algumas pacientes só tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes é isso. Às vezes você pensa que é o tecido, pensa que é determinada marca e não é. Porque na verdade, gente, aquele perfuminho não serve pra nada. Exato. É só pra gente falar, tá, esse é mais cheirosinho, mas não vai impedir. Se você não trocar o seu absorvente, ele vai ficar fedidinho, não vai ter jeito. Aqui também com aba, também, mesma coisa. Esses são os noturnos, né? O noturno que é mais grandão. Exato. Também pra você usar. Isso depende muito da intensidade do ciclo também, né? É, tem pacientes que no primeiro, segundo dia vão ter um fluxo mais intenso, depois esse fluxo vai diminuindo, chega no final até o protetor diário suficiente, né? Eu conheço mulheres, amigas minhas, que usam protetor diário realmente todos os dias. Sim. Diariamente, né? Até por costume, por proteção, por alguma coisa. E eu já ouvi dizer que não é legal porque não ventila, não oxigena, fica muito, todos os dias, muito tampada a região. É verdade isso? Deixa a região mais quente e úmida, né? Isso faz que ocorra um aumento da secreção vaginal, pode predispor algumas infecções, principalmente por fungos, como a candida. É claro que não é um fator isolado, tem várias coisas que estão associadas, mas é um fator que deve ser evitado. Assim como o excesso de limpeza, né? Então tem pacientes que toda vez que vai urinar, usa ducha e milhões de itens. Aqueles sabonetes específicos pra região, né? Não tem necessidade disso e é ruim, né? Acaba tirando a proteção natural que a vagina tem. Então, vamos lá, tudo com cuidado. Vamos pular o coletor, deixar ele por último? Agora vamos aqui pros absorventes internos, né? Isso. São os mais famosinhos de mercado, esses daqui, e esse é com o aplicador, né? E esse é sem o aplicador. É legal a mulher usar em todas as menstruações o interno ou pode correr algum perigo? Não, não, ele pode ser usado, contanto que a paciente troque, né? Não dá pra deixar. É, porque ele pode ser um meio de cultura, porque ele fica retendo ali e tudo que a bactéria quer é um meio quietinho, que esteja úmido pra elas ficarem ali dentro. Quanto tempo você indica pra trocar, tanto o externo quanto o interno? Em torno de três horas, né? A cada três horas troca. Se é um fluxo muito pequenininho, vai umas quatro, cinco horas, mas eu acho que a cada três horas é suficiente. Não precisa trocar de hora em hora. Tem paciente que fala, ah, não, eu vou fazer xixi... Não tem necessidade. Vai fazer xixi já troca. Pode ser a cada três horas, a menos que esteja muito cheio, né? Seja um fluxo muito intenso, né? A gente sente, né? Quando precisa trocar, não tem jeito. Exato. O com aplicadores sem, tudo bem. É mais pra paciente que não... Ah, eu não consigo me tocar, eu fico um pouco insegura, porque o absorvente íntimo a gente tem que colocar com o dedo mesmo pra ele chegar no fundo, porque se ele fica no meio do canal vaginal, incomoda. Incomoda e ele não absorve, né? Não é pra ele incomodar. Se tá incomodando, ele tá no local errado. O absorvente interno, ele tem que ficar lá no fundo do canal. E ele não vai se perder, gente. Isso que eu ia falar agora. Tem muita gente em casa pensando isso no uso interno, porque eu acho que ele vai sumir dentro do meu corpo. Não é um buraco negro. Não, não é um buraco negro. Se eu cutucar, eu vou achar. Vai. A vagina tem um limite, que é o colo do útero. Ah, mas eu não tenho útero. Foi costurado o fundo da vagina. Não vai parar no estômago, não. Fica tranquila. Então, ele vai sair. Se você foi tentar tirar e ele não tá mais lá, provavelmente ele saiu durante a evacuação, que é quando a gente faz mais força. É muito comum acontecer isso, né? Foi evacuar, limpou, deu descarga sem olhar pra trás. Ah, eu perdi. Não, você não perdeu. Ele saiu. Ele não tem como ele sair por outro lugar. Então, mesmo se ele entrar e a gente perder o fiozinho dele... Dá pra puxar com o dedo. Dá pra puxar. Então, fiquem tranquilas, porque é seguro. Exato, exato. Agora, o coletor, ele pegou mesmo? Pegou, pegou. Pegou, as mulheres estão usando? Você em casa usa? Manda recado pra gente aí, ó. No próximo bloco eu vou ler todos os recadinhos, tá? Esse é o coletor menstrual, muito prazer. Isso. Quem não conhece ainda, então as meninas estão usando. É, estão. Ele é ecologicamente correto, né? Porque o absorvente praticamente demora anos e anos pra ser degradado no ambiente. Nada mais é que uma fralda, né? Exato. E além disso, ele é muito prático, ele acaba sendo econômico, porque você vai encontrá-lo... Tem várias promoções, tem várias marcas, vende kit com dois que você compra e dá pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua amiga, compre em duas amigas. E quanto tempo ele dura? Dez anos. Ô, louco! Então, assim, você compra, ah, doutora, mas ele tá 80, 100 reais. Gente, 10 anos de uso. Quanto você gasta de absorvente por mês? Cada caixinha desse aqui tá 8 reais, 10 reais. Eu preconizo muito, é claro que, assim, como ele é um pouquinho maior, pra quem nunca teve relação sexual, é um pouco mais difícil de usar. Não é que é proibido, mas é mais difícil, pode causar incômodo. Então, eu acho que pra quem nunca teve relação sexual, o coletor é um pouco mais difícil. Mas o absorvente interno pode? Pode, o íntimo pode, sem problema nenhum. O interno, independente do tamanho dele, ele vai entrar mesmo quem não teve relação. E mostra pra gente como funciona ele. Então, o coletor, ele é bem maleável, ele é feito de um material bem molinho, então a gente consegue manipular sem dificuldade nenhuma. Ele tem esse formatinho aqui, deixa eu ver na câmera que vai ficar melhor, isso. E pra gente colocar, no próprio manual, toda marca que você comprar vai vir no manual, então não precisa se preocupar com isso. Pra gente introduzir, o ideal é que faça ou uma dobra na entradinha, e deixe essa entradinha mais fininha, e o corpo maior. Ou você pode dobrar ele todo, e aí ele fica assim, ó, parecendo um sanduichinho, tá vendo? Isso. E aí, dessa forma, você vai abrir os pequenos lábios e introduzir ele. Aqui que tá o X da questão. A maioria das pacientes tem dificuldade nessa introdução, porque todo mundo imagina que a vagina é um tubo reto. Não. A vagina, ela vai pra trás, ela segue o intestino. Então, na hora de introduzir, vai em direção ao ânus. É como se pelo canal da vagina, você quisesse colocar o coletor no ânus. Tá. Então, é pra baixo. É pra trás e pra baixo. Tá. Conforme faz esse movimento, empurra e ele já vai se abrir. Ele vai se abrir e ficar dessa forma no colo do útero. Tá. Aí, o colo do útero é o fundo da vagina, e ele cria como se fosse um vácuo nessa região. Perfeito. Tá bom? E aí, ele vai ficar assim. A pontinha que fica pra fora? A pontinha fica pra fora. Essa pontinha, ela tem de vários tamanhos. E a maioria das vezes, ela pode ficar encostando no entróito da vagina. Aí, você vai com a tesourinha e corta, se tiver incomodando. Porque tem vaginas que são mais longas, mais curtas. Já vou falar sobre isso pra escolher o coletor. Então, pode cortar com a tesoura mesmo. Tá. Porque o coletor, você não tem que sentir. Você não sente ele dentro da vagina. Se você tá sentindo, ele tá no lugar errado. E aí, quando vai colocar, tem que empurrar pela haste até não ir mais. Tá. Ele tem que bater no fundo. Pra ele poder abrir e formar esse vácuo. Exato. E pra retirar, coloca o dedo dentro da vagina, solta, aperta um pouquinho pra soltar o vácuo e puxa. Ele vai tá cheio. Ele vai tá cheio. Puxa ele pra baixo. Ok. Leva na água corrente, torneira normal, lava e põe de novo. E põe de novo. E quanto tempo eu tenho que lavar, tirar e lavar? Então, o que eu recomendo pras pacientes? Pra você se conhecer com o uso do coletor, a primeira vez, o primeiro ciclo, usa um protetor de calcinha, um protetor diário. Pra garantir. Geralmente, quando o fluxo é menor, a cada seis horas dá pra trocar. Se é o fluxo mais intenso, a cada três horas. E o tamanho do coletor. Então, se você for colocar na internet, você vai ver que tem vários tamanhos. Eles dão todas as instruções lá. Quem nunca teve filhos, quem tem colo curto, colo longo. Doutora, como que eu vou saber meu colo? Bom, se você não foi no ginecologista, a gente tem uma forma bem prática. Então, a gente tem o formato em L. Você vai colocar o dedo dentro do canal vaginal. Se você conseguir bater no fundo da vagina e pegar o colo do útero logo aqui no comecinho do teu dedo, significa que é um colo curto. Se for bater até aqui nessa região, é um colo médio. E se for até o teu polegar, é um colo longo. Então, é só essa diferença. Tá, fácil também. E aí, em todos os lugares que você compra, tem lá. Colo médio, colo curto, colo longo, teve filho, não teve filho. Essa marca desse aqui, ele tem só dois tamanhos. A e B. Certo. Então, A pra quem não teve filhos, tem menos de 30 anos. E B pra quem ou teve mais de 30 anos ou já teve filhos. Esse tamanho é o B, é o maior que a gente tem. Você vai economizar dinheiro, você vai salvar mais o planetinha. Se você se adaptar, eu conheço amigas minhas que usam e não ficam sem. Ah, e outra coisa que é interessante, como o sangue não fica em contato com a vagina, então ele não altera a acidez da vagina, o pH, porque tem muitas pacientes que tem candidias e toda a menstruação. Por quê? Porque o sangue fica ali em contato, o absorvente fica úmido e quente. Então, são vários fatores. Aqui não. Então, a gente evita muita coisa usando o coletor. Eu sou propagandista do coletor. Muito bem, me convenceu, me convenceu. Gente, aí você de casa, você tá convencido também? Você tá com alguma dúvida? Continua mandando no próximo bloco que a gente vai responder tudo aqui, tá bom? A gente já volta, uma e dois. SBT e você já tá de volta. E agora aquele recadinho do Saúde Cap pra você, ó. Comprando título de capitalização, Saúde Cap, que é uma filantropia premiável, e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital do Amor que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios dessa semana? Olha lá, no Supergiro são 20 prêmios de 3 mil. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem um Onix em cada um deles. E no quarto prêmio tem 5 HB20 de uma só vez. Então, atenção, quem mora em São José do Rio Preto e toda a região, aproveite, compre seu título, preencha corretamente todos os campos. Depois você acompanha o sorteio dia 25 de agosto aqui no SBT. regulamentogeralemsaudecapregião.com.br ou ligue no 17 3212 9034, tá? Boa sorte pra você. Agora vamos dar uma olhada? Porque a gente recebeu uma foto muito bacana de uma balança aí. Pode pôr no ar, produção, vamos ver. É a Silda de Votuporanga. Um beijo, Silda. Um beijo, Votuporanga. Eu tenho uma balança filizola também. Vamos ver, Silda? Aê! Olha lá, tá conservada, hein? Toda bonitinha no plástico. Parabéns, parabéns, Silda. Passa o preço aí, que sabe a gente negocia balança. Na verdade, é uma boa. Deixa eu falar com a minha amiga Carol agora aqui sobre os alimentos que a gente tem que comer depois que a menstruação passa. Ela já passou o pré, já passou o durante, agora é a hora do depois. Por quê? Porque depois da menstruação a gente também tem que pensar nisso? A gente tem que pensar na próxima. Ah, meu Deus do céu. É o que chega assim, né? É um ciclo, né? Rapidinho, é verdade. Então a gente vai manter uma alimentação saudável, equilibrada, rica em frutas, pelo menos três frutas diferentes por dia, que eu vou atingir todas as minhas necessidades de vitaminas, de minerais. Certo. Uma alimentação rica em frutas. Voltando na fruta, só rapidinho, quando você fala assim, três frutas por dia, eu já imagino a mulher sentando na mesa comendo cinco laranjas uma vez só. Depois come mais duas bananas. Depois vai lá, abre, né? Não é isso, viu, gente? São três porções. Três porções. Vai comer laranja uma só. Uma laranja, uma banana, um cachinho pequeno de uva, uma fatia de melão, de mamão, tá? Isso são as porções. E quanto mais variada for a minha alimentação, mais colorida, mais eu vou atingir as minhas necessidades, mais eu vou nutrir o meu corpo. Perfeito. Quanto o meu corpo estiver mais nutrido, vou ter um equilíbrio muito maior. E já vai chegar para a próxima menstruação mais harmoniosa. Aqui você manteve a aveia. A aveia, o milho, que é um cereal integral, inclusive a pipoca é um excelente alimento. Jura? Sim, não é de micro-ondas. Amiga, presta atenção nisso. Como assim? A pipoca não era uma vilã? De micro-ondas, sim. De micro-ondas é, mas não faz mal, a gente faz da panela mesmo. Sim, com um pouquinho de óleo, com um pouco de sal, a gente pode consumir a pipoca, ou o milho, que é um cereal integral, rico em fibras, rico em nutrientes. Pode pôr bacon na pipoca? Não. Parmesão, cheddar? Não. E é uma porção pequena, não é aquela palda de cinema. Não, fica muito chato. E as castanhas, que são fontes de gorduras boas, que vai ajudar a amenizar todos aqueles sintomas pré-menstrual e durante a menstruação. Então é todo um ciclo, a gente tem que levar essa alimentação durante um mês. Porque logo em seguida que você está fazendo essa daqui, já vai chegar os 10 dias que antecedem a menstruação para você já começar novamente. Ou seja, é melhor você comer direitinho todo dia, é melhor você comer direitinho, né? Sem pensar no seu círculo, porque daí vai estar tudo bem, em harmonia, como a gente fala que tem que ser, né? Muito bem, mais alguma coisa? Evitar. Vamos evitar a gordura em excesso, o açúcar em excesso e o sódio para a gente minimizar também os sintomas. Continua fazendo isso. Muito bem. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Valeu. Vamos lá com a doutora Lívia, tirar suas dúvidas agora. Você que mandou o WhatsApp para a gente, chegou o momento, porque foi o que eu falei. Às vezes, eu não sei no consultório, doutora, mas as mulheres ainda têm uma certa dificuldade em conhecer o próprio corpo. Existem mulheres ainda que não sabem, por exemplo, o que é o útero, onde é o útero, o mesmo canal, como você disse agora, né? Que não tem uma saída, que é fechado. Tem esse desconhecimento ainda? Eu acho que está diminuindo, né? Porque hoje a gente tem informação em todos os lugares, a internet está na palma da mão hoje, né? Então, acho que hoje é bem menos. Seria mais aquelas pessoas que não têm muito acesso ou até que ficam em dúvida, né? Será que é isso mesmo? E quer que o médico explica, confia mais, né? Tudo bem, também. Mas eu acho que as pessoas estão se conhecendo um pouquinho mais agora. Perfeito. Vamos começar com as dúvidas aí. Pode colocar no ar a mensagem da Jaqueline, de Rio Preto. Oi, Jaque. Narizinho de palhaço aí. A Jaque falou assim, ó, enfrento cólicas, irritação, não converso, fico de cama os dois primeiros dias, muito indisposta e nervosa. Como ter uma menstruação mais tranquila? Ih, Jaque, você sofre, hein? Nesses dias, ninguém fala com a Jaque, ela se tranca no quarto. É, assim, os sintomas de irritabilidade, isso, a gente tem alguns fitoterápicos que ajudam bastante, tem até em alguns casos que a gente precisa lançar a mão de um ansiolítico, antidepressivo nesse período, né? Mas eu acho que, assim, a base de alimentação, atividade física, atividades relaxantes é o principal, né? E lembrando que, assim, uma cólica que tá muito intensa, que tá piorando, que vem progredindo no... Ah, antes eu tinha uma cólica que eu tomava um buscopão, passava, agora eu tenho uma cólica que eu preciso tomar dois, três, usar, associar a medicação. Bom, tem que ligar um sinal de alerta, isso pode ser uma endometriose, uma doença pélvica crônica, varizes pélvicas, tem muita coisa que pode estar envolvida nesse... Ah, cólica é normal? É normal até certo ponto. Certo, é bom a Jaque passar no ginecologista. Sim, exato. Jaque, daí ela vai te dar algum remedinho, alguma coisa aí pra te ajudar nesse período, né? E faz as dicas que a gente te falou aqui da alimentação que a Carol passou, que também vai ajudar, tá bom? Vamos lá, agora é a Denise. Denise de Rio Preto. Oi, Denise, tudo bom? Denise, pode lavar a cabeça durante a menstruação? Minha avó falava que não podia. É, eu não sei qual é a base que elas usavam pra isso, né? Se lavasse, o que que acontecia? Dava dor de cabeça, não era? É, não sei o que que é. Isso é um mito, não tem nenhuma explicação psicológica pra isso, não. Pode tomar banho? Pode, pode nadar, pode fazer natação, pode fazer o que quiser. Pode tudo? Pode. Pode fazer amor com o marido? Se quiser. O ideal é usar camisinha nesse período, né? Mas pode também. Mas pode, não tem nenhum problema. Opa, vamos lá. Agora é a vez da Tatiane. Tatiane Germano, de Rio Preto. Ela diz, Gostaria de saber se no período menstrual é normal ter um fluxo grande com pequenos pedaços de sangue? Tá, sei qual que é, Tatiane. Obrigada pela pergunta. É normal? É, não é normal, né? Isso significa que estão saindo coágulos, então tá um fluxo bem excessivo. Tem que ser investigado. Tá. Normal não é ter esse fluxo excessivo nesse porte que ela tá falando. O que que seria um fluxo grande, mas dentro da normalidade? Então, a gente fala até 80ml, mas como mensurar isso, né? Não vai medir, hein? Como mensurar? Geralmente na consulta a gente pergunta, ah, de quanto em quanto tempo você precisa trocar o absorvente porque ele está cheio, não porque você está incomodada. Tá. Se esse tempo for entre duas horas, uma hora, realmente ele está tendo um excesso de menstruação. Perfeito. Então, gente, a melhor dica é ir ao ginecologista. É a melhor coisa. Já examina também os seios, já faz os exames, né? Não, eu estou falando sério. A doutora Lívia, ela fez vários exames de sangue para mim e foi onde a gente descobriu, né? Carências de vitaminas e tudo mais. Então, quer dizer, não tem nada que substitua uma consulta. Nada, tá? Agora, Débora de Guararapes. Oi, Dé. Tudo bem? Boa tarde. Eu tomo anticoncepcional direto e não paro. Pode fazer mal para a saúde? Ui, ui, ui. Pode? Essa pergunta é bem legal, né? Que a gente tem um mito acerca disso e a gente tem muitos estudos científicos que mostram para a gente que não traz nenhum prejuízo. É o que a gente tem que lembrar sempre que eu falo para as minhas pacientes quando eu vou prescrever o anticoncepcional é que ele é um bloqueador de eixo hormonal. Então, a gente está bloqueando o seu eixo hormonal, não está funcionando essa parte do seu corpo. Certo. Corre o risco de quando eu parar o anticoncepcional esse eixo não voltar ao normal? Corre. Olha. É uma pequena porcentagem, mas corre. Aí, o fato de eu pausar ou eu usar contínuo não vai alterar em nada isso. E ela pode usar contínuo um que não seja para usar contínuo? Pode, pode usar contínuo um que não seja. Tem uns que são próprios para isso, né? E outros não. Pode usar, pode usar sem problema. Muito bem. Então, fique tranquila, tá? Olha, gente, espero ter tirado as dúvidas de vocês aí de casa. Espero que você esteja gostando do programa. Aproveite as dicas que a gente deu de alimentação que isso é importantíssimo nesse período e em todos os outros também. Continua na programação aqui do SBT. Tá me ouvindo na caixa? Eu tô. Então, antes que você encerra o programa, a gente tem uma surpresinha para você. Sabia, eu falei para eles. Eu falei para eles. Não vai me fazer surpresa que eu fico nervosa com essas coisas. Vamos, vamos sim. Tem um minuto. Cadê a surpresa? É só uma surpresinha. Tá no ar. Roda. Ai. Mira Filizola. Ou melhor, Semiramis Filizola, né? Desde pequena, a Mirinha sempre teve uma energia incrível que cativou e cativa a todos que conhece. Falante e alegre, nossa querida apresentadora nem sempre foi da televisão. Ela já trabalhou sendo esteticista. Dá para acreditar? Depois, ela começou a trabalhar com varejo, representando as maiores marcas nacionais. Mudou para Rio Preto, no interior de São Paulo, em 2016, para apresentar o SBT e Você, o programa diário e ao vivo que já está no ar por cerca de 48 meses seguidos. Oba! Sexta-feira chegou e que gostoso que você está aqui com a gente na programação do SBT. Seja muito bem-vindo. Uma mulher madura de riso fácil. Isso! Boa! Exatamente isso. E de choro fácil também. O intuito disso tudo é mostrar que a gente tem que amar mais as pessoas. Hoje, é a apresentadora mais querida da região. Cheia de sucesso, a mãe de família com mais de 17 anos de experiência na televisão sabe passar a simpatia e o carisma pela tela. Tira uma foto aí! E quem fala é o público. Eu acompanho você para ter todos os dias. Aí quero que primeiro, agora, segundo lugar, dar os parabéns pelo seu aniversário. Passando aqui para desejar um feliz aniversário, que você tenha muitos e muitos anos, com muito sucesso. Você é maravilhosa, seu programa é maravilhoso. Muita paz, muita saúde. Parabéns, viu? Pelo seu aniversário também. Vim aqui para te desejar um feliz aniversário e que essa data seja repleta de felicidades para você. Tá, Mira? Um abraço, feliz aniversário com todo o amor e toda a força do meu coração. E que te dê o seu abenço e te dê muitos anos, muitos anos pela frente. Tá bom, Mira? Um abraço, um beijo muito especial para uma pessoa que te adora, que é a Sueli, tá bom? Um beijo. Feliz aniversário, Mira Filizola. Ó, um beijo grande, continua na programação. Que coisa gostosa, fuçada toda a minha vida, viu? Não tem jeito, né? Agora, ai meu Deus, agora eu vou chorar mesmo, agora eu vou chorar mesmo. Quem que vai vir aqui? Oh, meu filho, vem, filho, vem. Gente, obrigada, obrigada, amo vocês, obrigada pelos recadinhos, eu adorei. Oi, filhote, tudo bem, meu amor? Essa equipe maravilhosa, vem todo mundo aqui para a frente da câmera, pode vir, pode vir aqui, para vocês conhecerem um pouquinho da galera do SBT que faz tudo isso aqui acontecer, obrigada, ficou lindo o vídeo, não chorei porque eu estou de cílios e demorou muito para colocar, senão eu teria chorado, mas valeu, Dani, obrigada, obrigada para todo mundo. Mira, essa foi só uma pequena homenagem de tudo que você merece, você merece muito mais, mas essa é só uma demonstração do nosso carinho por você, que é uma pessoa fantástica, tanto profissional quanto pessoalmente. Amo vocês todos. Amo, amo, amo. Parabéns. Beijo. Uhul. Obrigada, obrigada. Espeça legal, espirrou. É isso aí, vamos aproveitar, pessoal. Parabéns para você. Viva, uhul.